O que eu acho da moda do estoicismo entre os gurus digitais? Olha, primeiro, toda moda intelectual a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Ainda mais quando você está falando de gurus digitais, que é normalmente gente meio tonta. Gente que achava que com o Google ia salvar o mundo, sabe? E que eu lembro, né, das discussões sobre internet antes de redes sociais. Internet nos anos 90, sei lá, alguém de Madagascar e a debater o sentido da vida com alguém que mora em Nova York, né? A bobageira, a bobageada está sempre em dia quando você coloca esse tipo de utopia, né? Então, eu acho os gurus digitais, normalmente gente que devia ficar fazendo lá seus algoritmos e parar de achar que o trabalho deles vai transformar a sociedade. Porque não é que não vai transformar a sociedade, é claro que vai, já transformou. Não vai criar esse parque temático de gente fofa que às vezes eles passam a ideia que sim. Agora, o estoicismo enquanto tal, eu tenho a impressão que Marco Aurélio, Sêneca, ficariam horrorizados com essa ideia de que o estoicismo serve para você construir um mindfulness, uma presença completa. E com isso você vai ser, sei lá, um Steve Jobs aos 15 anos de idade. E você vai conseguir ser super criativo. porque uma das intuições centrais do estoicismo é justamente não se enganar com o mundo. E o mundo dos gurus digitais é uma propaganda, é marketing digital o tempo todo. Então, é você achar que você não, você vai construir um monte de aplicativos e apps de Aba 4 e ao mesmo tempo você vai morar em árvores e vai colocar seu filho para estudar na Valdor. E você vai beijar cachorros adotados na boca. Certo? Então, o estoicismo é uma escola filosófica que fala coisas como quando lembro do que falei, inveja os mudos. A ideia de que o estoicismo vai te levar a uma espécie de meditação de bolso e essa meditação de bolso vai fazer com que você esteja completamente presente com o seu daimon e você vai ser fodão. Não! O estoicismo era meditácio mortis. Era uma reflexão sobre como você deve manter uma certa distância do mundo. de como você deve estar satisfeito com o que você tem, porque o que você tem nunca é tanto, nunca é demais. Tem nada que ver com esse free som ridículo dos gurus digitais.